O Senhor nos dê a sua paz. Quando se fala sobre a caridade heroica da Irmã Maria de São Francisco Wilson, ligamos a estas palavras. A história e ação da nossa fundadora, Irmã Mary Jane Wilson, no Hospital do Lazareto, é uma das mais belas páginas da sua vida e da Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias. Quando as coisas vão correndo bem e que vêm as provações de Deus, Ele não nos criou para o nosso bem-estar na terra, mas sim para trabalharmos, sofrermos e alcançarmos felicidade perfeita e eterna. Em 1907, declara-se a variola na Ilha da Madeira e foi alastrando por toda a parte. A Irmã Maria de São Francisco Wilson, por amor aos seus filhos, vai generosamente oferecer-se ao governador civil, Dr. Jardim, para juntamente com as suas filhas valerem aos infelizes, internando-se no Lazareto com as pessoas atacadas pelo terrível mal. Após a reparação rápida do edifício, a Irmã Wilson não perdeu mais tempo e assim chegaram ao Lazareto a 30 de Abril e a 1 de Maio entraram os primeiros 30 doentes, número que não tardou a crescer. Da melhor vontade se ofereceram, prontas a dar a vida pelo bem do próximo, se Deus assim o permitisse. As Irmãs internaram-se no Lazareto junto com os doentes, privando-se de todo o conforto e até dos socorros espirituais, para valerem os infelizes irmãos atacados pela terrível doença. As Irmãs, cheias de amor de Deus, sacrificavam-se a ponto de, durante a noite, quando velavam, não terem onde descansar, se não nas camas dos doentes. As pessoas que a Irmã Wilson tinha para alimentar eram 140. Era uma enorme despesa. Porém, a caridade pública honrou seus pergaminhos. Crianças, estudantes, bombeiros, simples populares, organizam territórios, banos precatórios e fazem chegar às mãos de Irmã Wilson dinheiro, alimentos, remédios, brinquedos para os seus doentes. Ela recebe as ofertas e agradece diretamente ou pelas colunas dos jornais, apresenta as carências, informa os visitantes. Os doentes eram tratados com mais desvilado carinho. Os jornais eram contratados dia a dia para tornar em público o carinhoso trato que os doentes recebiam. São dezenas de páginas de agradecidos testemunhos. Com este reconhecimento e satisfação, a Irmã Wilson, lhe mesmo apelidada, anjo da caridade. Esta epidemia durou aproximadamente 4 meses. Entretanto, mal debilada a variola, aparece em Santo António uma pneumónica maligna que cifou 15 vidas. A insólita doença alarmou autoridades e população. Também ali é citada a Irmã Wilson, que envia duas heroicas voluntárias. O fim das duas epidemias foi assinalado com festejos públicos e ações de graças. Em decreto publicado na Folha Oficial, a 7 de julho de 1907, o rei Dom Carlos confere o grão de cavaleiro da antiga e muito nobre Ordem da Torre e Espada, a Irmã Mary Jane Wilson, em reconhecimento dos seus méritos. Na data 27 de setembro de 1907, organizam-se no lazareto grandes festejos, sob o título de ação de graças, pela extensão da variola. As irmãs aproveitaram o ensejo para agradecer a Deus o não ter nenhuma delas sido contagiada, nem pela variola que trataram dentro e fora do lazareto, nem pela pneumónica em Santo António. O mesmo não acontecerá a alguns médicos. Os doentes reestabelecidos foram generosos em agradecimentos e elogios que publicavam nos jornais de região. O nome da Irmã Wilson ficou famoso não só na Madeira e no continente, mas também no estrangeiro. A Irmã Wilson não deu qualquer importância a esta publicidade. Como Jesus veria trocados os anas e ramos por outrajas e espinhos. De resto, segundo ela, não fez mais que cumprir o seu dever. Cedei-lhes que ela foi o anjo da caridade, deu a sua vida à humanidade. Dedicou-se ao serviço de Deus e a sociedade, mulher que confiou em Deus plenamente. Da evangelização, trabalhando com o coração, mantive a fidelidade deste é o momento da conversão. Grande mulher, simples e humilde, verdadeiramente a boa mãe e a tua eternidade. Sem licitar, caminhava na presença de Deus. Sempre submetida, sempre submetida na providência divina. Viveu em caridade, pobreza e obediência. O exemplo que fez é a sua existência. Na evangelização, trabalhando com o coração, mantive a fidelidade deste é o momento da conversão. Grande mulher, simples e humilde, verdadeiramente a boa mãe e a tua eternidade. Ajudava os pobres, os doentes e os tristes. A boa mãe que se dedicou sempre a partilhar. De boa vontade, abraçava os sofridores. Mãe que foi piedosa, terna e apaixonada. A evangelização, trabalhando com o coração, mantive a fidelidade deste é o momento da conversão. Grande mulher, simples e humilde, verdadeiramente a boa mãe e a tua eternidade. Irmão Wilson, a boa mãe e a tua eternidade. A grande mãe e a tua eternidade. Tchau, tchau.